A secretária de educação de Ipatinga, Eva Sônia Rodrigues, conta que a previsão do retorno das aulas presenciais da rede pública municipal e estadual são diferentes. E por isso, o cadastro escolar não será unificado. O cadastro escolar iniciou no dia 16 do 11 e irá até o dia 11 do 12. E o cadastro da rede municipal e a rede estadual tem o mesmo período, mas ele não é unificado. Porque a data que o Estado está planejado para iniciar o ano letivo será só em março. E nós temos o planejamento de iniciarmos em fevereiro. Então, por essas diferenças, nós fizemos a opção de fazer o nosso cadastro e o Estado está realizando o cadastro dele, sendo que seguimos o mesmo período. Aqueles pais que querem trazer o filho para a rede municipal de ensino, ele tem, a partir do dia 23 agora, o site da prefeitura disponível para fazer o cadastro, que é o www.ipatinga.mg.gov.br. E durante essa semana, é só presencial nas escolas onde ele deseja que o filho estude. Na secretaria da escola, que também irá atendê-lo fazendo o cadastro. Os pais responsáveis devem ficar atentos ao prazo de matrícula. E os pais que querem os filhos nas escolas do Estado, o site é outro para ele fazer o cadastro. www.cadastroescolar.mg.gov.br. E os nossos alunos que estão concluindo o nono ano, eles só têm a opção de fazer o cadastro na rede estadual, porque é o Estado que atende o ensino médio. E a divulgação desse cadastro escolar do ensino fundamental sairá no dia 21 de dezembro. No dia 4 ao dia 15 de janeiro, estaremos realizando a matrícula para os alunos do ensino fundamental. Já foi realizado o cadastro da educação infantil. Dia 23, próxima segunda, será o resultado da educação infantil, que é só a rede municipal que atende. E a matrícula para a educação infantil nós iremos realizar na data 1º de dezembro a 11 de dezembro. Quem não realizar o cadastro dentro do prazo não terá o direito de escolher a escola. Os pais que não realizaram o cadastro, eles terão que aguardar o período da matrícula para os remanescentes, aonde houver vaga. Então ele não terá o direito de escolher na escola mais próxima. A escola que tiver vaga, ele será encaminhado. Eva Sônia destaca ainda que provavelmente o retorno das aulas presenciais será no sistema híbrido, que na prática é uma espécie de escala de revezamento. Nós estamos fazendo o planejamento para iniciarmos com o presencial ou sistema híbrido, com o revezamento. Vai depender da situação em que nós estaremos, em que a cidade estará, quando chegarmos em fevereiro. Sendo no sistema híbrido, metade da turma durante três dias, uma semana, porque nós temos que manter o distanciamento. Mas não podemos ter nenhuma definição agora. Vai depender do mês de janeiro, se já teremos a vacina, se as coisas estarão mais tranquilas em relação à pandemia. Repórter Leide Anne Soares